Vamos falar agora de um flagrante de um passageiro que registrou um ônibus circulando com as portas abertas. Sapeca na tela. Cris, por favor, as imagens que foram registradas no início da noite de ontem. Essa é a linha 386.1 no ônibus da Marechal, que faz o trajeto do Pessu até o Lago Sul. O passageiro disse que o ônibus, gente, estava muito cheio e mesmo assim o motociclista circulou por pelo menos duas paradas com as portas abertas. As imagens foram feitas na região do aeroporto. O passageiro contou que decidiu fazer o vídeo após presenciar a mesma situação por várias vezes na mesma linha. Mas e aí? E a Marechal, gente? Nossa produção foi atrás, claro, né? E a empresa informou o seguinte, que todos os ônibus são equipados com dispositivo que impede que os carros circulem com a porta aberta. A empresa vai investigar o caso. Nós acompanhamos no início da semana que os motoristas pararam exatamente pedindo mais segurança. Seria uma falha no sistema do ônibus? Que a culpa não é deles, né? Que aí a culpa é da empresa que tem que fazer a manutenção e garantir essa segurança para motoristas e principalmente os passageiros, né? Que os ônibus sempre lotados. Então são muitas vidas aí que são colocadas em risco por conta disso. Nós vamos aguardar para saber o que realmente aconteceu. E se você registrar algum flagrante, se você estiver em algum desses ônibus, filma. Manda para a gente que nós vamos atrás de uma resposta porque isso aí não pode acontecer. O nosso número está aqui, é o 99601-8888. Mande a sua sugestão de pauta, mande o seu vídeo, mande o seu elogio para a nossa equipe.